Quero começar já agradecendo cada um de vocês, se não fosse tu que compartilha os vídeos, que deixa o like, que deixa aquele comentário motivador, esse vídeo não seria feito, então eu agradeço de coração toda a galera baixada que assiste o canal Clash War, se tu não dá-lhe, dá licença, agradeço cada um de vocês, tamo junto. Fala galera, mais um vídeo, canal Clash War, esse vídeo galera, é um vídeo muito, muito especial, vai ser um vlog de uma coisa que eu e a Tati, tamo tramando já há bastante tempo, fala oi Tati. Oi, salve, salve galera, você também quer mandar um salve aqui ó, ver se ganha um carinho. Nós vamos dar um presente gigante, pra uma pessoa muito especial, e mano, se vocês querem mais vlogs ó, eu nunca faço vlog mostrando onde eu moro, já vai deixando o like no vídeo, porque esse vídeo é muito diferente, e vai ter emoções nele que muita gente nunca viu. Confio, preparem os lenços, caramba mano, a gente tá esperando agora o irmão da Tati, o Eric, ele tá no plano, pra fazer a doireira junto com nós, quando o Eric chegar, a gente explica pra vocês o que que vai acontecer. É isso aí galera, vai ser emocionado. Feliz! A Alice quer, 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 quer ir com a gente, ela quer ir com a gente galera. O Eric chegou galera. Olha Lívia, tá na porta. Vem, resolve, você vai na recepção aí. E aí meu parceiro? E aí compadre, tudo bom? E aí galera, como é que tá? Essa camisa aí, troca. Onde tu comprou essa camisa? Tu não dá, então dá licença. E o que nós vamos tramar hoje? Tá aí, já avisasse a galera aí, de um plano que tu tá bolando aí, que vai ser animal. Eu deixei pra falar tudo junto contigo, então cara. Rapaz, não sei se eu tava filmando, eu sou vlogueiro de primeira viagem. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar pro Eric é como que o coração tá agora. Tá aqui ó, tá batendo aqui, daqui a pouco eu acho que eu me engasgo gente, porque bom, a surpresa vai ser animal, animal. Eu só vi isso na televisão, pra vocês terem ideia. Então, eu vou falar uma coisa pro Eric, que ele não sabe como vai funcionar, e vai ser o seguinte. Eu e a Tati estamos tramando de fazer o quê? Vocês viram o título do vídeo, a gente vai dar um carro pra uma pessoa muito especial, que é o irmão da Tati e do Eric. Ele já apareceu no canal algumas vezes, e ele sempre tá por trás das câmeras. Inclusive foi ele que me ajudou a gravar o vídeo de um milhão de inscritos. Ele fez 18 anos há pouco tempo, o cara tá no caminho certo, é um menino muito bom, e merece. Mas vamos resumir, porque a galera não tem enrolação, mano. Vai ser o seguinte, o plano é o quê? A gente vai chegar na casa da mãe da Tati, a Tati vai estar lá dentro da casa já, que a gente vai almoçar lá. E eu vou ligar pro Daniel, que é a pessoa que vai ganhar o carro, e vou falar pra ele. Daniel, vem aqui na frente e chama a Tati, porque eu tenho uma surpresa pra ela. O carro vai ser pra Tati, só que na verdade, vai ser pra quem? Pro Daniel! Dani, tu vai ver esse vídeo depois de ter acontecido. Dani do céu, tu não sabe, rapaz. Deus é bom, mano. Vai ser duas coisas, a reação dele em saber que a irmã ganhou um carro, e depois a reação em saber que o carro é dele. Nossa, incrível! Galera, deixa aí nos comentários o que você faria nessa situação, hein? Eu acho que ele vai cair duro, porque é muito emoção. Não vai acreditar, eu acho que ele não vai acreditar. Ele vai ficar perguntando, é verdade, é verdade, não, não, tô me trollando. Pois então, eu também acho que ele não vai acreditar de primeira. Por isso eu digo pra vocês, rapaziada, que tem um sonho de ter um carro, ou qualquer outra coisa, com determinação e com muita fé, você chega lá. Nunca desista do seu sonho. É isso aí. Ah, o canal Crash War também é cultura. Agora nós vamos ter que fazer o quê? Vamos lá numa loja de carro, pegar um laço e vamos dar uma mostradinha no carro pra vocês antes de mostrar pra ele, porque lá vai ser muito sentimento e ninguém vai ver carro, ninguém vai ver nada. É verdade. Vó, tudo alegria. Então partiu, galera, pra botar o plano em ação e é nóis. Chegar junto. Então, peraí, bora acelerar. Ai, caramba, mas eu tô de pantufa. Agora sim. Então, galera, esse é o carro, um Sandero Stepway. Olha só. Ai. Ele é 2011, 2012, é 1.6. A Tati e o Eric foram lá em Blumenau pegar esse carro. Ó, com todo prazer, né? Foi bom. Pra quem não sabe, a gente é de crise. Uma rapaziada, Santa Catarina. Daqui a Blumenau foi uma estrada bem longa, né? Nossa, cara. Quase cinco horas na ilha. Quase cinco horas, cara. E de volta era chão, era chão. Mas valeu a pena. Chegamos lá, o carro novinho assim, ó. Nossa. Olha só, mano. O carro é realmente muito bem cuidado. Não tá dando pra ver aqui os detalhes, porque tá com sol. Mas, olha isso. Ele tá muito novo. O carro tem só 60 mil quilômetros. 64. Pra um carro de 2011, é um carro que andou muito pouco. Eu tinha um carro 2017 e andou 60 e alguma coisa. Aí vocês tiram, olha só. Olha só o carpe. O carpe é todo encapado com esse negócio aqui, ó. Tipo, é, carpe de caminhão, sabe? É, ele é realmente muito cuidado, galera. Olha só, olha só, mano. O carro foi comprado pra deixar na garagem, homem. Isso aí é igual ter tirado a concessionária. Tá novinho. Meu Deus do céu. Olha só, mano. Olha aqui atrás. Parece que nunca ninguém andou atrás, ó, Eric. E esse tênis aqui é de quem? Não, tá. É do Joacir. Tá estragando o cenário, hein? Vai, foi mal, galera. Tem que devolver. Já vai deixando aí nos comentários, rapaziada. Qual a sensação que você teria se ganhasse um carro surpresa e ainda fosse trollado? Porque o Dani vai pensar que é da Tati. Nossa, vai ser demais. Agora a gente tem que buscar o laço, né? O laço. Pra botar ali em cima. Claro, claro. Tem que ter o lacinho, aquele vermelhinho, sabe? É que ele vai ficar bonitinho. Partiu! 2 horas later. Ô, brother. Tudo bem? Beleza? Meu cunhado tem um canal no YouTube e a gente quer fazer um vídeo. Poderia, 5 minutos, por gentileza, dar uma desligadinha nela só pra gente fazer? Ô, meu... Cara, 5 minutinhos na parceria, hein? Nada, nada. Só pra gente fazer um videozinho aqui. É 2 minutinhos, cara. Desculpa incomodar mesmo. Obrigado, hein? Ô, fechou, irmão. Galera, o laço já tá aqui. Bora pegar e colocar ele. Mano, quando vocês veem o tamanho desse laço, vocês vão ficar loucos. Esse laço eu peguei na geração Hyundai, que fica do lado da Mil e 1 aqui em Criciúma. Já quero agradecer a nega. Valeu, nega. Tamo junto. Valeu, Luquinhas, que pegou o contato. Tamo junto. Aqui, ó. Olha só o tamanho desse laço. Olha o tamanho do bicho. Se é um Fusca, cobre inteiro. Se é um buggy. Não cabe nem laço. Rapaz, isso daí é melhor que o meu travesseiro, isso daí. Se é um Fusca, cobre inteiro, é melhor que o meu travesseiro. Esse é meu cunhado, rimador. Ah, Free Fine, né? É um jogo muito style. Tá top? Tá top. O que vocês acharam, galera? Se gostaram, já deixa um like. Será que o cara que vai ganhar esse presente, o Daniel, não vai ficar felizão? Meu Deus do céu. Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Oi. Oi. Oi, estás em casa? Tô. Eu vou almoçar aí, a Tati tá aí, né? Uhum. É... Ô, eu tenho uma surpresa pra Tati, ela não faz a mínima ideia. Oi? Eu tenho uma surpresa... Ah, Tati. Eu tenho uma surpresa... É, eu tenho uma surpresa pra Tati. O que que é? Eu não posso te falar? É uma surpresa, né? Não, é uma surpresa pra Tati, não pra mim. Tá, mas... Tipo, é que eu vou gravar e eu não quero que ninguém saiba, entendeu? Sério? O Eric tá aqui comigo, ele tá gravando, mas não salve, Eric. Daí, meu bom, fala, mano. Eu pedi esse casamento. Eu já sou casado com ela. Só não no papel. Ah, papel é o papel. Mas nós vamos casar no papel ainda. Mas esse não é o assunto, Daniel. Tu tá fazendo o primeiro foco do vídeo. Tá, fala, fala, fala. Foca em mim, rapaz. Ó, tu sabe que agora que tu tá começando a editar, tá me ajudando e eu preciso da tua ajuda agora. O teu objetivo é só fazer uma coisa. É fácil, mano. Tu vai chamar a Tati, todo mundo e ir ali na frente da tua casa. Vai ali na frente da tua casa que eu tô bem pertinho aqui com a surpresa. Entendeu? Sério? Aham. Manda geral pra rua. Isso, vai todo mundo pra rua e... A Tati tá escutando o que tu tá falando porque ela não pode saber, né? Não, eu tô no quarto de minha irmã e ela tá tomando banho. Ah, tá, mas tu também tem que ir porque tem que ser a família toda, né? Senão não vai ser legal. Ah, eu acho que eu sei o que é. Hã? Eu acho que eu sei o que é. O que que é? Tá, eu não quero saber. Eu não quero saber o que que é. Tu não tenta descobrir o que é porque senão vai estragar o meu vídeo, né, Daniel? Tá. Tu tá querendo f*** o meu vídeo? Tá, mano, calma, relaxa. Tá, vou lá, eu falo com eles lá, eu dou uma desculpa lá. Tá, todo mundo tem que ir, todo mundo, a casa inteira. Tá, beleza. E óbvio que tu também, né? Chama até os cachorros. Tu já tá, quando tu tiver tudo ok, todo mundo tiver na frente, tu me avisa pra eu poder ir. Me manda no, me dá um toque, me manda no whats. Tá, tá. Valeu. Beleza. Aí, aí. Valeu. Tá. Caraca! Ele não faz a mínima ideia que vai ganhar essa belezura. O Luan me deixou sozinho. O Luan me deixou sozinho. O Luan me deixou sozinho, gente. Tudo bom? Certo, e aí? Daê, daê. De boa? Tá aqui a rapaziada. Tá gravando. A família. Pega o Marlin. Pega o Marlin. Vai demorar, Sarah? O que que deu? O que que vocês estão aprendendo? Vamos trollar nós? Não, não. Nada de trollagem. Olha lá quem tá chegando lá. Ai, meu Deus. Olha lá. Tá chegando pra me arrepiar agora. Ai, meu Deus. O que que tá vindo lá? O que é isso? O que que é isso, meu? Pra quem é? Pra mim que não é, Tatiana. O que que tá vindo ali? Será que eu vou ganhar um carro? Que lindo. Eu não acredito que eu vou ganhar um carro. O que que o Luan tá inventando? Oi, pra mim. Pode crer, mano. A Bela fazendo os solos. Todo mundo aqui esperando. Tá, eu quero... Larga o celular que eu quero saber pra quem é esse carro aí. Que é pra ti, né? Parabéns. Sério, amor? Chegou assim de laço e tudo. Eu não acredito. O que 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 tu achou, Dani? Bom, animal, cara. É só andar. Olha por dentro como é. O laço é bonito, não achou, Bela? Nossa, é bonito. É um trameféreo? Que grande. Ai, eu era que eu vou cair. Não, não cai, não. É, não cai duro. O que que tu achou, Dani, do carro? Dei, João, beleza? O que que tu achou, Dani? Bom, você até chovei, cara. Muito, nossa, muito lindo. É, na verdade mesmo, eu me confundi, mano. O carro não é pra Tati. O carro é pra ti? Ah, é. É? É. É verdade? É verdade? É verdade? Não, não. É teu, Dani. Quê? É teu? Não, né? É teu. Feliz aniversário antecipado, editor do canal. É nóis. O carro é pra ti. Obrigado, Ana. Eu me confundi, na real. Não era... Eu me confundi, galera. É que eu gosto tanto da Tati que eu pensei que era dela. Mas não, o carro é teu, Dani. Valeu, rapaziada. O Dani vai... É uma pessoa muito especial pra mim. Eu me considero um irmão, tanto como o Eric e todo mundo aqui. Entra aí, Dani. O carro é teu, cara. O carro é teu, Dani. O carro é teu, Dani. Parabéns. Olha só, Dani. Não, não, não. Não, eu vou acordar agora, né? O Dani falou assim pra mim. Eu já sei o que é. Tu vai pedir a Tati de casamento. Nossa, cara. Eu já sou casado há tempo, Dani. Já tô preso há tempo, já. É nóis. Tem que chegar o banco pra trás, porque tu é pernudo. Nossa, mano. Não, não. Sem palavras, sem palavras. Sério. Hoje mesmo, acho que ontem a Tati e eu e a Tati estavam andando na rua. A gente estava vendo vários carros lá. Deu não, né? Olha, se eu olhava o Sandero assim, achava um carro muito da hora mesmo. Ainda mais no Stepway, cara. Bom, pode crer, cara. Olha só, Dani, como Deus é bom. Nossa, não. Obrigado, meu Deus. Olha, muito, nossa, muito sofre mesmo, cara. Meu Deus. Desce pra ti, cara. Que benção. Dá uma ligada e uma acelerada, né, Dani? Aqui, ó. Tá no ponto morto e... Vai. Dá uma acelerada. Acelera! Que benção. Que benção. O Dani pensou assim, ó. Eu já sei o que é. Tu vai pro dia Tati em casamento. Nossa, pode crer, cara. Não, não. Tem a dizer, Dani. Valeu. É, cara, agradeço primeiramente a Deus mesmo, por isso, por essa oportunidade, por ele ter guiado o Luan, ter me ajudado. A gente vai te dar um adesivo junto, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Anipotente descansará. Só vamos comentar um... É isso aí, cara. Tá tremendo, Dani. O Dani tá nervosão. Oi, cara. Que benção. Ó, como ele já acabou de acordar e ganho um carro, mano. É, Dani, esse dia vai ficar pra cima. Acordou já com o pé direito. É isso que eu digo que é acordar bem, né? Não merece, Dani. Não merece. O Eric suando, todo mundo nervoso. Ó o Levi, a milhão também. O Levi não pode dirigir ainda, eu acho, né, Eric? Pra quem não conhece, esse aqui é o afilhado da Tati e do Luan. Filho do Eric. E da Bela. Quer ser youtuber? Quem é os tindos do Levi? A Tati e o Luan. E é nóis, galera. Espero que tenham gostado disso. Foi uma coisa que foi muito importante pra mim. Presentear o Dani. Agradecer ele por tudo. Ele me ajudou no especial de um milhão do canal. Ele que gravou o vídeo de eu raspando a cabeça. É verdade, verdade. Eu considero ele como o irmão. E não sai do vídeo sem deixar o seu like. É uma coisa muito legal. Por isso que eu tô gravando e deixando registrado pra sempre. Pra todo mundo poder ver. E é muito bom presentear a família. Por isso eu digo pra você, valorize sua família. Tamo junto. É nóis. Valeu. Abraço. Abraço. E o laço é bonito, hein? Vamos envelhecer com esse laço. E aí? E aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho